O Brasil nunca esteve tão na moda. A moda que traz tendências de comportamento, de cores, e as nossas cores, as cores da nossa bandeira, estão espalhadas pelo mundo com a grande tendência do verde, amarelo, azul. Olha isso, gente. Nós somos uma grande tendência no mundo. Olha que legal. E a Colt traz a coleção Brasil Cor. Aqui em Ribeirão Preto, na Colt, a gente já separou uns modelos. Essa camisa maravilhosa que eu amei, que tem uma outra leitura no vestido lindo, que traz as cores da nossa bandeira. Olha que oportunidade da gente vestir as nossas cores de uma maneira extremamente fashion. Esse vestido maravilhoso, com toda a qualidade que a Colt traz. Porque a Colt tem, além de exclusividade nas estampas, a estamparia toda exclusiva, uma qualidade impressionante, sensacional, nas malhas, no jeans, que é super famoso. Olha esse vestido. Quer dizer, nessa lista, nessas cores, muitos modelos. E ainda falando das cores do nosso Brasil, tem um amarelo lindíssimo aqui, mas, gente, olha esse verde. Eu já peguei ele de costas, né? Vocês entenderam aqui que já tem um decote lindo nas costas. Na frente, um desenho lindo, no próprio tecido, quer dizer, tem aqui um nó que fica super bacana. Veste maravilhosamente bem, um tecido super legal. Mas vamos lá, vamos falar de mais cores. Ai, esse branco. Meu Deus! Que vestido! Não, gente, esse vestido aqui, todos são lindos. Mas esse aqui... Meu Deus, que vestido é esse? Nossa, eu já pensei em ano novo. É, é, porque ano novo vem chegando. E a gente tem que comprar roupa pra banca. Rápido, porque, gente, acaba muito rápido. Toda vez que eu deixo pra última hora, eu falo, ai, meu Deus do céu. Olha esse vestido. Ai, que coisa linda. Eu vou acabar essa matéria, eu vou provar ele, gente. Apaixonada pelo vestido. E o azul, numa malharia linda, um frente único maravilhoso. E olha que bacana. Nesses vestidos que a gente traz... Olha esse decote, gente. Olha que vestido lindo. Esse aqui eu já pensei na praia. Nossa, janeiro, hein? Um sol. Olha isso. E olha só que bacana. Além de cores, a gente fala aqui também de muitos modelos. Nesses vestidos, a gente trouxe modelos em renda. A gente trouxe malharia. A gente trouxe tecido plano. Aqui um setinho de seda. Então, a coach trabalha com cores, com estampas, com tecidos e tudo sempre com uma qualidade ímpar. Vem pra coach, a coach Ribeirão, esperando você. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeirão E aí E aí E aí E aí